Vamos menina, vamos pra lá Vamos entrar na dança que vai começar Vamos menina, vamos pra lá Vamos entrar na dança que vai começar Lá todo mundo pega, lá todo mundo pega Morena pela cintura, lá todo mundo pega Lá todo mundo pega, lá todo mundo pega Morena pela cintura, lá todo mundo pega Só quero ver morena na hora do mexe, mexe Quero pegar lá na sua cintura e dançar com você até o amanhecer Só quero ver morena na hora do mexe, mexe Quero pegar lá na sua cintura e dançar com você até o amanhecer É isso aí morena, só quero ver na hora do mexe, mexe Vamos menina, vamos pra lá Vamos menina, vamos pra lá Vamos pra lá, vamos entrar na dança que vai começar Lá todo mundo pega, lá todo mundo pega Lá todo mundo pega, morena pela cintura Lá todo mundo pega, só quero ver morena na hora do mexe, mexe Quero pegar lá na sua cintura e dançar com você até o amanhecer Só quero ver morena na hora do mexe, mexe Quero pegar lá na sua cintura e dançar com você até o amanhecer Lá todo mundo pega, só quero ver mais Me viro pro lado, me jogo e caio em seus braços Porque sou apaixonado e te amo demais Me viro pro lado, me jogo e caio em seus braços Porque sou apaixonado e te amo demais Porque sou apaixonado e te amo demais Você vai derreter, feito manteiga nesse querer É só você dizer, sou de você, meu bem querer Quero me aquecer em você, ser seu aconchego Pra você perceber, que eu sou mesmo de você Quero me aquecer em você, ser seu aconchego Pra você perceber, que eu sou mesmo de você Me viro pro lado, me jogo e caio em seus braços Porque sou apaixonado e te amo demais Me viro pro lado, me viro pro lado Me viro pro lado, me jogo e caio em seus braços Porque sou apaixonado e te amo demais Você vai derreter, feito manteiga nesse querer É só você dizer, sou de você, meu bem querer Quero me aquecer em você, ser seu aconchego Pra você perceber, que eu sou mesmo de você Quero me aquecer em você, ser seu aconchego Pra você perceber, que eu sou mesmo de você A fera do sucesso, volume 3 Diferenciando pra você Zé Li pensou que fosse fácil Em mim derrotar assim Mas quebrou a cara Eu sou feito de aço E não quebro jamais Eu sou forte demais Por isso, Céli Quando lembrar do meu aço Venha devagar Eu sou forte demais Por isso, Céli Quando lembrar do meu aço Venha devagar Eu sou forte demais Vai! Pode pegar Pode puxar Pode pisar Eu sou forte pra danar Vai! Pode pegar Pode puxar Pode pisar Eu sou forte pra danar É, Céli Vou acarar Eu sou feito de aço Por isso, Céli Quando lembrar do meu aço Quando lembrar do meu aço Venha devagar Eu sou forte demais Vai! Vai! Pode pegar Pode puxar Pode pisar Eu sou forte pra danar Vai! Pode pegar Pode puxar Pode pisar Eu sou forte pra danar Quando eu te vejo bem querer Fico louco de paixão O coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Quando eu te vejo bem querer Fico louco de paixão O coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Meu coração fica bombeando 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 Meu coração fica bombeando 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 De amor por você 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 Aguenta coração Bombeiro Quando eu te vejo bem querer Fico louco de paixão O coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Quando eu te vejo bem querer Fico louco de paixão O coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Meu coração fica bombeando, bombeando Meu coração fica bombeando, bombeando De amor por você, de amor por você De amor por você, de amor por você De amor por você, de amor por você De amor por você De amor por você Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição O que você me fez Ninguém faz com ninguém Ninguém faz com ninguém Você me trocou, meu bem, eu sei Você me trocou por outro Nem sequer me deu a chance De provar que te amo Te quero, te adoro Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição Foi traição, meu bem, eu sei O que você me fez Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição, meu bem, eu sei O que você me fez Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição, meu bem, eu sei Foi traição, meu bem, eu sei Sandrinha quer voltar, ontem mesmo me ligou Dizendo estar arrependida por me deixar Olha Sandrinha, apesar de ter te amado tanto assim Eu não vou te perdoar Sandrinha Eu não vou te perdoar Sandrinha Você foi longe demais, pisou, machucou, judiou Com o coração de um pobre homem Que só soube te amar Sandrinha Que só soube te amar Sandrinha Você foi longe demais, pisou, machucou, judiou Com o coração de um pobre homem Que só soube te amar Sandrinha Que só soube te amar Sandrinha Se foi sem se despedir, nem sequer disse adeus E agora por que quer voltar Sandrinha De novo para os braços meus E agora por que quer voltar Sandrinha De novo para os braços meus Sandrinha 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 quer voltar, ontem mesmo me ligou Dizendo estar arrependida por me deixar Olha Sandrinha Olha Sandrinha Apesar de ter te amado tanto assim Eu não vou te perdoar Sandrinha Eu não vou te perdoar Sandrinha Você foi longe demais, pisou, machucou, judiou Com o coração de um pobre homem Que só soube te amar Sandrinha Que só soube te amar Sandrinha Você foi longe demais, pisou, machucou, judiou Com o coração de um pobre homem Que só soube te amar Sandrinha Que só soube te amar Sandrinha Se foi sem se despedir, nem sequer disse adeus E agora por que quer voltar Sandrinha De novo para os braços meus E agora por que quer voltar Sandrinha De novo para os braços meus E agora por que quer voltar Sandrinha E agora por que quer voltar Sandrinha Para os braços meus E agora por que quer voltar Sandrinha Mais uma vez, estou aqui nessa mesa de bar Tentando afogar as minhas mágoas E com os olhos rasos d'água Tento te esquecer, mas não consigo Parece um castigo, quanto mais tento te esquecer Mas eu lembro de você Você vive em meus pensamentos a todo momento Então, tudo continua Eu tentando ter você novamente em meus braços Para enchê-la de beijos e abraços Minha querida, não faça isso comigo Eu sou seu marido e sem você não sei viver Minha querida, não faça isso comigo Eu sou seu marido e sem você não sei viver Minha querida, não faça isso comigo Minha querida, não faça isso comigo Minha querida, não faça isso comigo Eu sou seu marido e sem você não sei viver Minha querida, não faça isso comigo 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 aceitar, o que você me fez eu não vou lhe perdoar, não se arrependa pra depois não vir chorando, arrependida pedindo pra ficar, o que você me fez não vou perdoar, você me fez muito chorar, não se arrependa pra depois não vir chorando, arrependida pedindo pra ficar, o que você me fez não vou perdoar, você me fez muito chorar. Amém. Quem quiser dançar forró, é só vir comigo pro salão Lá eu vou mostrar como se dança um forró Lá eu vou mostrar como se dança um forró Mexendo assim, pra lá e pra cá Mexendo assim, pra lá e pra cá Menino esse balançado, rebolado, sacudido, mexe demais comigo Menino esse balançado, rebolado, sacudido, mexe demais comigo Me deixa louco, querendo mais Dança, forró, dança, forró Me deixa louco, querendo mais Dança, forró Dança, forró Quem quiser dançar forró, é só vir comigo pro salão Lá eu vou mostrar como se dança um forró Lá eu vou mostrar como se dança um forró Mexendo assim, pra lá e pra cá Mexendo assim, pra lá e pra cá Menino esse balançado, rebolado, sacudido, mexe demais comigo Menino esse balançado, rebolado, sacudido, mexe demais comigo Me deixa louco, querendo mais Dança, forró Dança, forró Me deixa louco, querendo mais Dança, forró Dança, forró Dança, forró Dança, forró Não me peça pra ficar, eu não quero nem te olhar, o meu perdão não vou te dar Você pisou na bola, lalá, e o meu perdão não vou te dar Já cansei de ser humilhado, machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez, de dar o troco pra você Já cansei de ser humilhado, machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez, de dar o troco pra você Pode chorar, pode florar, e dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Pode chorar, pode implorar, e dizer que sou safado Mas eu não volto pra você É isso aí, pode dizer que eu sou safado, mas eu não volto pra você Não me peça pra ficar, eu não quero nem te olhar, o meu perdão não vou te dar Você pisou na bola, lalá, e o meu perdão não vou te dar Já cansei de ser humilhado, machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez, de dar o troco pra você Já cansei de ser humilhado, machucado, chamado de coitado Agora chegou minha vez, de dar o troco pra você Pode chorar, pode florar, e dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Pode chorar, pode implorar, e dizer que sou safado Mas eu não volto pra você Mas eu não volto pra você Quero, 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 quero fazer amor com você Quero, quero, quero balançar com você Quero, quero, quero fazer amor com você Quero, quero, quero balançar com você Nesse xingado Morena faceira Vou com você Até o amanhecer Nesse xingado Morena faceira Vou com você Até o amanhecer Balançando Revolando Dançando Sacudindo a poeira Balançando Revolando Dançando Dançando Sacudindo a poeira O suor escorre No meio do salão Morena gostosa Veste comigo Minha paixão O suor escorre No meio do salão, morena gostosa Mexe comigo minha paixão Mexe gostosa, mexe morena faceira Quero, quero, quero fazer amor com você Quero, quero, quero balançar com você Quero, quero, quero fazer amor com você Quero, quero, quero balançar com você Nesse xingado, morena faceira Vou com você até o amanhecer Nesse xingado, morena faceira Vou com você Até o amanhecer Balançando, revolando Dançando, sacudindo a poeira Balançando, revolando Dançando, sacudindo a poeira O suor escorre No meio do salão Morena gostosa Mexe comigo minha paixão O suor escorre No meio do salão Morena gostosa Mexe comigo minha paixão Caração 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 Por favor, traga a cerveja E põe aqui nesta mesa Que hoje eu vou beber Fui enganado por aquela malvada Que tanto me fez sofrer Por isso, garçom, meu amigo Traga mais uma cerveja E põe aqui nesta mesa Que hoje eu vou beber Não importa o que ela me fez Eu quero é beber Quanto a despesa não vá se preocupar Eu tenho dinheiro pra pagar Só não tenho lenço pra enxugar As lágrimas que meu rosto irão rolar Garçom, por favor, não retire as garrafas da mesa Deixe todas como estão Eu não sei quando vou parar Enquanto tiver cerveja neste frise Garçom, eu quero é beber Só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar É isso aí, garçom, só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar Garçom, por favor, traga a cerveja E põe aqui nesta mesa Que hoje eu vou beber Que hoje eu vou beber Não importa o que ela me fez Eu quero é beber Quanto a despesa não vá se preocupar Eu tenho dinheiro pra pagar Só não tenho lenço pra enxugar As lágrimas que meu rosto irão rolar Garçom, por favor, não retire as garrafas da mesa Deixe todas como estão Eu não sei quando vou parar Enquanto tiver cerveja neste frise Garçom, eu quero é beber Só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar Só quero me encontrar com ela Amanhã quando a ressaca passar Por onde andarás mulher? Onde estás agora? Já deu meia-noite e você não chegou É triste casar com uma pessoa amada Pra depois ser desprezado Viver um amor ingrato Ô mulher, ô mulher Por favor, não me deixe sofrer assim O que eu tinha de pagar eu já paguei O meu coração não é tão forte assim Ô mulher, ô mulher Por favor, não me deixe sofrer assim O que eu tinha de pagar eu já paguei O meu coração não é tão forte assim Por onde andarás mulher? Onde estás agora? Já deu meia-noite e você não chegou É triste casar com uma pessoa amada Pra depois ser desprezado Viver um amor ingrato Ô mulher, ô mulher Por favor, não me deixe sofrer assim O que eu tinha de pagar eu já paguei O meu coração não é tão forte assim Ô mulher, ô mulher Por favor, não me deixe sofrer assim O que eu tinha de pagar eu já paguei O meu coração não é tão forte assim O que eu tinha de pagar eu já paguei O meu coração não é tão forte assim O que eu tinha de pagar eu já paguei O meu coração não é tão forte assim Bastiste o meu coração naquela hora Quando disseste está tudo acabado Entre nós tudo não passou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Entre nós tudo não passou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Quero saber onde estás agora Por que fizeste isso comigo Eu não mereço tanto castigo assim Oh querida, não judei de mim Eu não mereço tanto castigo assim Oh querida, não judei de mim Não judei de mim querida Bastiste o meu coração naquela hora Quando disseste está tudo acabado Entre nós tudo não passou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Entre nós tudo não passou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Quero saber onde estás agora Por que fizeste isso comigo Eu não mereço tanto castigo assim Oh querida, não judei de mim Eu não mereço tanto castigo assim Oh querida, não judei de mim Não judei de mim querida Hoje eu tô num bar Eu tô é pra beber Todas pra esquecer Quem me fez sofrer Hoje eu tô num bar Eu tô é pra beber Todas pra esquecer Quem me fez sofrer Garçom, traga cerveja E bota nesta mesa Que aqui todas eu vou beber Garçom, traga cerveja Bota nesta mesa E aqui todas eu vou beber Não me interessa o que vai acontecer Tô magoado Garçom, quero é beber Não me interessa o que vai acontecer Não me interessa o que vai acontecer Tô magoado Garçom, quero é beber Fui magoado por aquela mulher Que me deixou e foi morar com outro Por isso hoje estou aqui Bebendo neste bar Não sei quando vou parar Simbora! Fui magoado por aquela mulher Que me deixou e foi morar com outro Por isso hoje estou aqui Bebendo neste bar Não sei quando vou parar Simbora! Hoje eu tô num bar Eu tô é pra viver Todas pra esquecer Quem me fez sofrer Hoje eu tô num bar Eu tô é pra viver Todas pra esquecer Quem me fez sofrer Garçom, traga cerveja E bota nesta mesa Que aqui todas eu vou beber Garçom, traga cerveja Bota nesta mesa Que aqui todas eu vou beber Não me interessa Não me interessa o que vai acontecer Tô magoado Garçom, quero é beber Não me interessa o que vai acontecer Tô magoado Garçom, quero é beber Fui magoado por aquela mulher Que me deixou e foi morar com outro Por isso hoje estou aqui Bebendo neste bar Não sei quando vou parar Fui magoado por aquela mulher Que me deixou e foi morar com outro Por isso hoje estou aqui Bebendo neste bar Não sei quando vou parar Simbora! Bateu a porta e disse Vai embora Saia já daqui Eu não te quero mais Por favor Me deixa em paz Você que foi meu grande amor E hoje não é mais Partiu e me deixou E aqui sozinho hoje estou Partiu e me deixou E aqui sozinho hoje estou E agora E agora E agora o que é Que eu vou fazer E agora E agora E agora E agora o que é Que eu vou fazer Agora vou viver de bar em bar Agora vou viver de bar em bar Agora vou viver de bar em bar Porque eu não quero mais te ver Agora vou viver de bar em bar 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 Porque eu não quero mais te ver Bateu a porta e disse, vai embora, saia já daqui Eu não te quero mais, por favor, me deixe em paz Você que foi meu grande amor, e hoje não é mais Bastiu e me deixou, e aqui sozinho hoje estou Bastiu e me deixou, e aqui sozinho hoje estou E agora, e agora, e agora o que é que eu vou fazer? E agora, e agora, e agora o que é que eu vou fazer? Agora vou viver de barimba Agora vou viver de barimba Agora vou viver de barimba Porque eu não quero mais te ver Agora vou viver de barimba Agora vou viver de barimba Agora vou viver de barimba Porque eu não quero mais te ver